É em momentos econômicos como este que surgem as grandes oportunidades. Como aqui, no Jardim Espanha, ao lado do Parque Cidade Jardim. Ou aqui no Jardim Pacífico, em frente ao Pátio de Máquinas da Prefeitura. E aqui, no Parque Tóquio, ao lado do Parque de Exposições. Três excelentes empreendimentos da Correio Favarão, com total infraestrutura para você fazer negócio e valorizar o seu dinheiro. Empreendimento Correio Favarão. Vendas Imobiliária Dimensão. Não dá para saber quem estava mais ansioso para ver o robô trazido por uma grande loja de departamentos de Humarama para comemorar o Dia das Crianças. O servidor estadual Pedro Marques trouxe os filhos. Pedro, voltou a ser criança? Voltou, é uma sensação incrível trazer os filhos da gente para ver esse tipo de programa, é bem bacana. Uma novidade aqui para o Humarama é que agradou não só as crianças. Exatamente, agradou também os adultos, é muito divertido. Lorena Pires, de 8 anos, ficou fascinada. Lorena, o que você está achando desse robôzão? Ah, é bem legal porque ele dança assim, tipo um ser humano dançando mesmo. E você gostaria de ganhar um desses de presente do Dia das Crianças? Sim. E o que você faria com ele? Ia ensinar ele coreografias de dança.